DJ Teão Brasil Mas nas mãos De noite o choro vem Parece não fundar Mas quando o sol nascer A vitória vai chegar Ah, ah, ah A vitória vai chegar Ah, ah, ah No mundo não senti A paz no coração O homem ganha o mundo E pede a salvação E pede a salvação Meu Deus, me ama primeiro No peito, amor verdadeiro Jesus, te ama de verdade Meu Deus, me ama primeiro No peito, amor verdadeiro Jesus, te ama de verdade Estou aqui pra fazer tua vontade Quando eu chorar Meu pobre coração Um anjo vai levar As lágrimas nas mãos De noite o choro vem Parece não fundar Mas quando o sol nascer A vitória vai chegar Ah, 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 ah A vitória vai chegar Ah, ah, ah No mundo não senti A paz no coração O homem ganha o mundo E pede a salvação E pede a salvação E pede a salvação Meu Deus, me ama primeiro Meu Deus, me ama primeiro No peito, amor verdadeiro Jesus, te ama de verdade Estou aqui pra fazer tua vontade Ah, ah, ah E pede a salvação Já faz o tempo que você tomou Muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta Deus, por quê? O que eu fui senhor Pra não, não merecer Misericórdia Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo Dista Deus Tem tantas coisas boas Prometeu Mas essas coisas nunca, nunca Vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Obtua o desespero Pai o desespero Mas o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou não é bem maior O que tem pra ti não é bem melhor Crie nas promessas, creio em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai ember Crie nas promessas, creio em Cristo Ele é contigo Já faz o tempo que você tomou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz Senhor pra não me merecer? Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo, diz-te a Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Ele é contigo Ele é contigo Deus preparou a vida maior O que tem pra ti é bem melhor Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai ter creio O teu inimigo não vai ter creio Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Deus preparou a vida maior O que tem pra ti é bem melhor Ele é contigo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai ter creio DJ Tião Brasil